Salve salve nação leonina, meu nome é Micaías e eu venho trazer mais notícias do Fortaleza para você. Se você é torcedor do Leão e não quer perder nenhuma notícia que sair aqui, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho. O Palmeiras parece querer melhorar a defesa, segundo o jornalista Samuel Venâncio, o Verdão é mais um time que entra na disputa para ter o lateral esquerda Juninho Capixaba, do Fortaleza. O atleta de 25 anos pertence ao Grêmio, mas está emprestado ao time cearense até o fim desse ano. Entretanto, o contrato definitivo com o tricolor da Ucho vai até fevereiro do próximo ano, com isso Juninho já pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe. Mesmo com o empréstimo, o Fortaleza não tem preferência na compra do atleta. Todavia, o clube já sinalizou ao staff que deseja a renovação em definitivo com o lateral, que deve analisar, por lá é o titular absoluto e vem de boa fase pelo comando do treinador Juan Pablo Vojvoda. Como o Palmeiras, o jogador tem outros clubes interessados. O Verdão briga com o Cruzeiro, time mais forte para ter a contratação do atleta, afinal, lá ele tem mais chances de ser o titular. Além desses, outros times querem Juninho, como o Atlético Mineiro, Botafogo e São Paulo, que pode perder Reinaldo. Porém, pelo lado financeiro a Raposa não anda tendo muitas forças, mesmo com o maior investimento na equipe para 2023, Ronaldo Fenômeno quer continuar sendo rígido aos altos salários. Na atual temporada, Capixaba tem 53 partidas jogadas, marcando um gol e distribuindo oito assistências. Além de ser titular absoluto e ter grande participação na disputa inédita da Libertadores. É rapaziada, parece que o Capixaba não vai renovar com o Fortaleza, agora veremos se o jogador deseja realmente sair, ou se seguirá seu caminho em um clube de elite como o Palmeiras ou Atlético Mineiro.